Chuazeiros! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de debate, de maquete, de convidados, de tudo um pouco. A gente traz aqui todas as personalidades. Eu sou a Gabriela Neves. Ah, e eu sou o Guilherme Guilherme, olha só! Que beleza! A gente muda às vezes a introdução. Já peço então, encaracidamente, para você seguir as nossas redes sociais que estão aqui na telinha. A gente faz muito conteúdo da hora. Já peço também para você seguir... Não, tudo bem. Então, eu vi alguma coisa aqui atrás. E as redes sociais do canal Chua... Gente, a gente está no programa 53, pelos meus cálculos. Tem muita gente da hora. 53, de entrevistados, né? De entrevistados, fora os extras que a gente faz. É muita gente que faz o mundo da bola laranja funcionar há muito tempo. A gente traz pessoas, assim, inclusive o nosso convidado de hoje. São pessoas que são, sei lá, como é que você fala? Deuses do basquete? A história do basquete brasileiro. Eu falo deuses. O Guilherme fala... É a história do basquete. Então, assim, vai lá na playlist e você vai ter um monte de gente. E já deixa o seu like, seu comentário aqui desse programa, beleza? Segue também as redes sociais da Live Sport, a produtora que faz tudo isso acontecer. Tem muito conteúdo, muito da hora, de vários outros esportes. E de basquete, que é o nosso. Beleza? Obrigada. Vai, Guilherme. Vamos nessa, porque a gente tem que falar também um pouquinho da KTO. KTO.com, nosso parceiro aqui. Que tá aí, já na sua tela, aparecendo o QR Code. Pega o seu celular com a câmera. Apronto pro QR Code ali, que vai te mandar pro site da KTO.com, né? E você fazendo o cadastro, no primeiro depósito, você usa lá o código GIOVA pra ganhar um bônus de 20% no depósito que você fizer lá na KTO. E aproveitando, né? Lá você pode brincar. A gente sempre lembra que é pra brincar, pra dar um pouquinho mais de emoção pra você acompanhar o seu time do coração, o seu jogador preferido, em qualquer modalidade, futebol, tênis, vôlei. Mas vocês sabem aqui que a gente não fala de esportes menores. Então vai lá no basquete, aposta no basquete. A gente só fala de esportes menores e eles ficam grandiosos quando os convidados... Quando os convidados vêm, daí eles são enormes pra gente. E também pode apostar muito, sabe onde, Gabriela? Onde, Guilherme? No basquete feminino. Olha, mas olha só, por que será? É, LBF, LBF tá pra começar agora. Em março, esse ano que terão 11 equipes. E por que nós estamos falando da LBF? Por que, Guilherme? Porque o nosso convidado hoje é mais do que especial. Já quase 60 anos de carreira, o único técnico brasileiro a dirigir a seleção em três Olimpíadas, medalhista em 2000, medalha de bronze com a seleção brasileira feminina. É uma honra tê-lo aqui, Antônio Carlos Barbosa. Muito obrigado. A gente aplaude. A gente aplaude. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui. Obrigado a vocês pela essa oportunidade de estar aqui com vocês e colocando à disposição para nós falarmos um pouquinho de basquete, né? É. Que é uma personalidade como vocês, né? O Guilherme aqui que eu conheço desde que começou a jogar basquete lá em Piracicaba. Não é mesmo? Eu tenho a cabeça muito boa. Você tem mesmo? Eu tenho, eu tenho, eu estou, eu sou, é incrível. A memória minha é muito, é prodigiosa. Então, a gente perguntou isso para você, né? Que a gente perguntou a sua idade, daí a gente quer saber como que faz, né? Assim, está tão bem, nem um colesterolzinho. Nada, nada. Nada, alterado. Acabei de fazer, o meu velho, o doutor Júlio Hort, lá de Bauru, ele acabou de fazer meus exames, ele falou, tudo zerado. E um monte assim de exame, hein? Mas você falou, mas você falou o negócio aqui, o que que eu falei? Me dá uma dica, você falou o que que é? Cabeça boa. Cabeça boa. Aí eu falei, eu olhei para o Gui, falei Gui, já era. Cabeça boa. Valeu, 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 Guilherme. Vamos aí tentar nosso máximo. Tentar, tentar, administrar os problemas de uma maneira leve. Sempre, sempre pensando e lembrando que existe um dia seguinte. Olha lá. Está vendo? É isso, gente. E acabou o programa, é isso. E vamos levar para a vida, é isso aí. É claro que a gente, na apresentação, a gente fala de toda, um pouquinho, falamos uma linha do que é a história do Barbosa, mas hoje ele está como técnico do Ituano, no basquete feminino, por isso que a gente falou aqui na introdução da LBF. E hoje, Barbosa, depois a gente vai falar um pouquinho da sua história, e até falando um pouquinho fora do ar aqui, hoje a gente está falando de roteiro, né? Bater um pouco a pauta, está vindo para cá. Mas conversando fora do ar aqui, eu falo, não precisa de roteiro. É? É, tipo, duas pessoas, porque tem muita história aqui. E eu, antes da gente ir para a história, eu queria saber, como é que você, depois de tanto ano de carreira, de vencer tanto, você ainda acha motivação para estar à frente de um projeto muito legal lá em Itu? Bom, primeiro que o que motiva é a oportunidade de estar vivendo. vivendo, com saúde, né? E com disposição. E a vida é desafio, né? No momento que você não tiver o que você se desafiar, você não tem o que se viver, né? Então, eu acho que o basquete, ele me motiva a isso, né? É uma aposta diária que eu faço no meu trabalho, né? Eu nunca estou contente com o que eu tenho, né? Eu quero sempre buscar mais. e uma satisfação que eu tenho que dar àqueles que me apoiam, né? Lá em Itu, né? Principalmente lá, o Ituano, o prefeito, que é um grande, o Guilherme, que é o grande responsável por esse projeto, por isso que eu faço questão de citar o nome dele, porque deveria servir de exemplo a outros prefeitos, né? O apoio que nós temos na parte dele lá no basquete, também nós não damos modalidade. Então, isso aí gera uma responsabilidade a mais, né? E eu acho assim, a hora que eu não tiver mais disposição de acordar, né? Por meu tênis, minha bermuda, para dar treino, então para, né? Para. Então, eu acho que a vida, e a vida me presenteou no final dela, né? Com esse grande troféu que eu tenho do Hall da Fama, né? É. Espera aí, mas, nossa, ele já mandou no Hall da Fama. mas é isso. Estava aqui já. Estava engatilhado. Então, isso aí realmente foi, é que eu falo, foi meu gran finale, né? Porque você vê, sou o único técnico feminino das Américas, tirando os Estados Unidos, nem Canadá tem nenhum técnico feminino no Hall da Fama, só os Estados Unidos. No Brasil, só o Canela. É. Depois do Canela, mais nenhum. Com tantos grandes técnicos, grandes conquistas, né? Então, isso aí tem que te motivar, né? Você tem que continuar dando a satisfação àqueles que te presentearam, né? Ou te reconheceram com esse troféu. Precisa mesmo? Olha o tanto que você já... Não precisa mais. Não, mentira, precisa, eu sei. Mas, gente, é isso. Fim. É. Bom, agora vamos falar um pouquinho da história. Por favor. É porque você passou na frente do roteiro, Guilherme. Não, só, por exemplo, que eu queria falar. porque como na apresentação eu não falei do Ituane, e foi uma gentileza também do pessoal, de ceder o Barbosa que foi falar com a gente, é importante falar desse projeto também, falar da LBF, que eu acho que vem crescendo, né? Mas, você se apaixonou pelo basquete jogando. É, eu não posso dizer que eu joguei, né? Eu brincava, né? Time de colégio, né? Estou falando coisa lá muito tempo atrás, aí joguei num time da cidade, fizemos um time, aquela mesma turminha, né? Que estudava, que ia para as brincadeiras dançantes, que ia lá, frequentava o Bauru Tênis Clube, né? Formamos lá um time de basquete, né? E, surpreendentemente, foi na época o primeiro time do interior a ganhar um campeonato de estadual. Ah, que legal. Ganhando o final do Corinthians, as Palmeiras, o Floresta, que era a atual espéria. E eu fazia parte desse time, né? Mas fazia parte, eu era aquele que entrava quando o jogo estava ganhando ou estava perdendo, né? Então, mas fazia parte. E aí, de repente, eu fui convidado na escola que eu estudava, no colégio estadual em Bauru, do Castor Ernesto do Monte. A professora me convidou para mim, se eu não queria treinar as meninas do time, da escola. Eu não tinha o que fazer, né? Acabou o dia inteiro na escola. Aquele tempo, as opções... Já caiu no basquete feminino assim, já? De primeira. De primeira. Porque as opções de lazer eram mínimos naquele tempo, certo? Então, qual era a opção de lazer? Ficar no clube ou ficar lá na escola jogando basquete, jogando futebol. Então, eu justamente... Porque é interessante isso aí. Quando o técnico, do adulto, por exemplo, agora a estrutura profissional é diferente. Percebia que tinha alguém no time que não tinha muito... que não ia ter muito futuro, ele já colocava ele para treinar o infantil. Ah, tá. Então, eu comecei... Antes do feminino, eu comecei a treinar o infantil do lado noroeste, que era o time que nós jogávamos. Aí, eu... Não ganhava nada, né? Tudo amador, né? Tudo de brincadeira. Aí, eu fui treinar a escola, né? Neste do Monte. Mas, bem, que formação que eu podia ter, né? Nenhuma. Você não tinha formação nenhuma. O único livro que tinha é um livro do professor Moacir D'Aiuto. É um livro que foi... Não tinha internet. Não tinha TV a cabo. Não tinha informação nenhuma, né? Então, eu dava o treino daquilo que o meu técnico, que também não era profissional, também era um... Dava, né? Um abenegado lá em Bauru, que já faleceu, Raduantra Busse, uma figura extremamente importante para o Pascal de Bauru. E ele... O que ele me ensinava, eu passava. Só que... É... Era... O meu time era o segundo da cidade. O primeiro era num colégio lá, Guedes Azevedo, que ganhava fácil sempre do meu. E aquilo, ao invés de fazer eu desistir, me estimulou. Então, é interessante, né? Então, veio um sentido de competitividade em mim que nem talvez eu imaginasse. Porque era mais fácil eu ficar em Brigadeira da Sante, o cabelão aqui, costeleta, né? Peraí. Temos foto disso. 18, 19... 18, 19... Aí, o Guilherme, olha, veja bem, o que eu fazia? Eu falei, preciso evoluir. Preciso ver coisas diferentes. Aquele tempo, a seleção brasileira treinava em São Paulo, no Palmeiras, aquele ginásio da Rua Turiaçu. Eu pegava o trem da Paulista em Bauru, à noite, 11 horas, 11 e meia, o trem se repassava em Bauru. Eu estudava, eu fazia científico. Faltava na aula. Aí, acordava, amanheci em São Paulo, seis e meia, sete horas, ia perto da Estação da Luz até a Vida São João, pegava um ônibus e ia lá para o Palmeiras. Entrava lá com um papelzinho, né? E anotava tudo. E anotava tudo que eu vi no trem. Que era a seleção masculina da Itália. A Itália. Daí que estava para a Olimpíada de Tóquio. Que era o Canelo técnico. Que era o Canelo com o Brito, com o Dayuto. O Dayuto de assistente. 64 isso, foi a Olimpíada de Tóquio. Que o Brasil foi a medalha de bronze. É, então. Aí eu ia lá, marcava o jogado que eles faziam, aí chegava em Bauru, eu ia aplicar. Via o treino, os exercícios que eles davam. Aí você vinha, via um dia de treino e voltava. Um treino e voltava. E voltava. Porque eu estudava, né? É. Eu estudava, eu tinha que voltar para a escola, né? Eu não trabalhava, né? Meu pai que me dava o dinheiro para fazer tudo isso, né? E claro, que aí é a hora que você quebra um pouquinho a cabeça, né? Porque você, isso aí é um erro que eu cometi lá em 1964 que eu vejo técnicos cometerem até hoje. O que é bom para um time não quer dizer que vai ser para o seu. porque hoje, com a facilidade que os técnicos têm, que nós todos temos de informação, eles acham que hoje você pesquisar, assistir jogo, colar jogadas, copiar jogadas, é muito bom, você aumenta a tua gama de informação. Mas você tem que saber processar dentro da realidade que você tem. Eu adoro, né? Então, e eu quis passar aquilo exatamente, e coincidiu que eu fui treinar um time masculino com jogos abertos. O técnico não podia e fui eu de técnico. Eu era amigo, era o pessoal que andava comigo. E eu quis justamente fazer aquele movimento que eu vi a seleção brasileira fazer. Só que, pô, é diferente. É claro. Chegou no meio do jogo e os caras falavam, ó, se esquece de jogar, vamos jogar do jeito que nós sempre jogamos. Porque a gente está acostumado. Porque não funcionava. Quer dizer, o cara que só sabe jogar em parte da sexta queria que ele jogasse em quatro. Porque naquele tempo ninguém se falava em quatro. Jogava de, seria um quatro hoje. Sim. Mas o cara só sabia jogar embaixo. Mas é que na seleção, o cara que fez essa função, por exemplo, era o Menon. Entendi. Ah, pô, peraí. O Menon é Menon. O cara de Bauru é o cara de Bauru, pô. É, exato. Então, são coisas que você vai, então, aí eu fui evoluindo. Aprendendo, né? Fui aprendendo. Aí eu fui, aí surgiu o Luso, né? O Luso, ele fez o time de basquete, o Clube Associação Luso Brasileira. Teve muito tempo de basquete. E o Luso me convidou. Foi o primeiro time que foi convidado para disputar pelo Luso Campeonato Paulista. Então, minha vida começou ali como técnico disputando Paulista. Isso em 1966. E o Luso era com o feminino? Feminino. Feminino. E o masculino também era outro técnico. Tá. Tá. Aí, aí fomos jogando pelo Luso e eu já fui, é, começando a, a participar de seleções paulistas de base. eu fui como assistente técnico do Valdir Pagã no Campeonato Brasileiro em Brasília, juvenil, 18 anos. Daí, no outro ano, eu já fui como técnico no Campeonato em Feira de Santana, 70, 70, de ônibus, hein? Saiu do DEF aqui, levamos 36 horas até Feira de Santana. É. É que eu falo, depois eu viajando de avião, você não sabe o que eu passei lá atrás. É. Maravilhoso. O que eu passei lá atrás. Aí, é, eu fui, eu fui desenvolvendo bem. Aí, surpreendentemente, é, em 1971, o Valdir Pagã me convidou para ser assistente dele no Panamericano de Cali. Hum. Eu tinha 26 anos. Eu era mais novo que as jogadoras. E como foi isso? E eu fui assistente. Hum. E fui muito bem. Sabe, as jogadoras me apoiaram muito, né? Me apoiaram muito porque era um menino, eram meninas jogadoras e eram adversárias minhas nos jogos contra Bauru. Sim. Então, eles te conheciam. Eu não conheciam. Que tacava, só couro no time de Bauru. Só couro. Só couro. Clube de jogadora de altíssimo nível. Sim. Que vão dizer assim, seriam ídolos para mim e de repente eu estou ali com elas no hotel, estou ali viajando e dando treino, né? E dando treino. E eu fui me impondo. Elas foram aceitando perfeitamente. No ano seguinte, em comecinho de 72, nós fizemos uma excursão. A CBB fez uma seleção meia nova, meia velha, meia veterana, as experiências, e foram fazer uns jogos aqui em Paraguai, Argentina e Chile. E eu fui eu de técnico. Porque o Valdir falou, eu preciso ter uma... Está em bom lugar, o Valdir. Eu preciso de umas férias com a minha esposa e eu fui de técnico com elas. Sem maiores problemas, né? Aí eu permaneci na seleção como assistente técnico até 73. Aí eu saí fora, porque estava muito problema no meu trabalho, porque eu era professor do SESI. Tá. E... E não dava para conciliar. Não dava para conciliar. E você não tinha salário na seleção. Não tinha? Não, não tinha. Não tinha nada. Nem diário. Não tinha nada. Era paixão mesmo. Eles acabavam dando... Claro, aqui tinha algumas que recebia lá por fora, tinha premiação. Eles reembolsavam o que você deixava de ganhar, né? Tá. Tá. Então, chegou uma hora o SESI nem reembolsando, nem o SESI me descontava, nem assim me autorizaram e mais. Aí eu falei, olha, não dá para mim. É, tá aí também. Não dá. Não faz sentido. É meu trabalho. Então, eu fiquei fora. Aí, quando chegou em 76, o Brasil tinha sido terceiro do mundo, 71, né? Aqui em São Paulo, no Rio de São Paulo. E aí, teve o outro mundial, foi na Colômbia em 75. E o Brasil não renovou o time, manteve praticamente a base daquele time que foi terceiro. E foi muito mal aquele mundial. Ficou em décimo segundo. Ganhou um jogo só do Senegal. E eu já vinha treinando as seleções de base. Então, eu treinava a seleção no Jebes, né? Campeonato Brasileiro pela Paulista. para dizer, nesse Jebes 75, a Hortência foi com uns 15 anos. Você que convocou a Hortência? Convoquei. Primeira convocação... De Jebes já foi a Hortência. Não, mas é São Paulista. É o Paulista e estudantil. Estou falando de convocação. Então, Paulista, ela foi para uma primeira comigo na Paulista. Sim, é mais sim. Depois, ela foi na Brasileira em 76. É aí que eu quero chegar. Então, aí... Estamos chegando. Aí eu estava... Aí eu estava... Se eu acelerar, não vai dar tempo. Não, não, não. Você toma o seu tempo. Aí chegou em 76, eu estava no Campeonato Brasileiro de Seleção Juvenil no Recife. E a Hortência estava, ela jogava na Seleção Juvenil. Aí chegou lá o Sr. Alberto Cury, que era o presidente da Confederação, e o Ari Fonseca, que foi um grande abenegado, um grande diretor do basquete feminino, que ele assumiu, né? Quando estava lá no fundo do poço, ele e o Cavilha, pessoalmente, deram uma injeção no basquete feminino. Então, foram me convidar se eu queria assumir a Seleção Brasileira, mas que eu tinha que fazer uma renovação. Total. Eu falei, mas total, assim... Não, não. Eu falei, mas nem a Norminha... Não, a Norminha não aceitou, né? Ela quer estar fora, estar fora. E nem a Nilza, né? Que era pivô excepcional. Não, a Nilza também... Então, vamos só o que tem. Então, eu chamei a Paula com 14 anos. Gente, a Paula é a Magic Paula. Não sei se você... É a Magic Paula. 14 anos. A Hortência com 17 anos. Nossa. A Vânia Teixeira, que foi outra grande jogadora com 16 anos. E todos vocês já tinham visto ela jogarem? Já, que eu jogava contra elas em clube. Eu jogava... Entendi. Então, eu era técnico em Baulú do Luso. Depois passou a ser Baulú Tênis Clube. E eu era técnico infantil, juvenil e adulto. Então, você já... Então, eu conhecia elas de infantil, juvenil, adulto. Entendi. Então, eu conhecia elas em tudo, né? Entendi. Então, a Marta, com 16 anos, né? Então, aí nós começamos uma nova geração. que foi uma geração que, obviamente, não tinha como ganhar, né? Porque começou tudo do zero, né? Começamos do zero. Então, aí foi quando eu tive a... Quando me convidaram, falaram, então, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Eu quero fazer esquema... Treinamento total. Ah, como? Não, eu quero um preparador físico. Eu não quero assistente técnico. Porque não tinha preparador físico. Não, na seleção... Eu acho que nenhum técnico não tinha trabalhado como preparador físico. Eu falei, olha, eu que... Lá em Bauru, eu sou preparador físico em Bauru, né? Mas, pô, eu não sou preparador físico. É na raça, né? E a preparação física, ela tinha evoluído muito cientificamente. Porque tinha um laboratório em mães na Alemanha Oriental e estavam muitos brasileiros indo fazer curso lá. Esses grandes técnicos brasileiros na época foram fazer cursos lá nessa universidade sem treinamento lá na Alemanha Oriental, hein? Eu falei, pô, nós estamos com uma preparação física hoje com atletismo, né? Então, nós temos que pegar realmente uma base científica. Não é aquele empirismo meu de pegar meu carro, colocar o jogador atrás e eu andando... Dois quilômetros. Volta pra trás agora. Mais dois, quatro. E elas correndo e eu marcando a quilometragem da frente do meu carro. ou chega no treino, sobe e desce a escada, pega a câmara de ar, enche de areia, põe na nuca... Meus pais fizeram isso, eles falaram. Era isso a preparação física. Então, mas é... Está todo mundo quebrado. Então, mas é... Haja prótese de joelho, quadril. Então, não tinha joelho que aguentava a menina. Então, o que acontece? Então, eu falei, não, aí, não, tudo bem, vamos chamar um preparador físico. E eu acho também que a gente pode trabalhar com psicólogo também, né? Então, aí, me indicaram, eu não lembro o nome dele, um psicólogo que era do Centro Olímpico, porque o Centro Olímpico naquele tempo era o que... Era a grande novidade, né? E foi a sua ideia ser psicólogo? Foi, foi. Por quê? Porque eu acho que eu queria inovar, eu queria cercar todas as variáveis. Entendi, boa. Né? Todas as variáveis, né? São meninas novas. Claro. Então, é aí que eu falo, eu pensava, sem eu me aperceber mesmo, eu estava pensando muito lá na frente, né? Principalmente com a questão do preparador físico. Nem clube tinha preparador físico na época. É que agora o preparador do preparador físico é meio que a gente já nem... Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas, por exemplo, o psicólogo, você é visionário para hoje, porque hoje é difícil ter. Então, mas não funcionou porque o período é curto. Você não pode pegar um psicólogo, porque daí o psicólogo começou a ser consultor sentimental. Porque ele deixou quanto tempo? Era o período meio? Ah, era curto. Era curto o tempo. 15 dias, 20 dias. Era um tempo fazer, né? Não, não tinha o que fazer. Ficava conversando com uma, ia chorar as mágoas aqui, a outra ia chorar. Então, era um muro de lamentações. Então, aí, no Mundial de 83 ainda, eu não lembro quem foi. Também foi do Centro Olímpico também. Fizeram perfil, né? Traçaram perfil psicológico. Tá, sei. Quem é amiga de quem, quem gosta de quem. As coisas assim, né? Às vezes ajuda. É, ajuda. Final de jogo, quem que tem mais responsabilidade, quem que pode assumir, essas coisas assim. que também é um dado que você tem, né? Então, nós fizemos, aí eu comecei esse trabalho, aí começamos em 76, e eu fui com essa seleção até 84. Barbosa, deixa eu aproveitar que nós estamos falando disso, só para fazer uma pergunta aqui, assim, precisa ter coragem para lançar uma garota de 14 anos numa seleção brasileira. Uma garota de 16, de 17 anos já precisa ter muita coragem, de 14 ainda mais. Acho que é mais de segurar o rojão, né? É, segurar o rojão, proteger. Ah, convoquei, beleza. É, protegê-las, né? Segurar o... Hoje, nem masculino, nem feminino, a gente vê com tanta frequência isso. Aí é que a pergunta, né? Você acha que falta um pouco mais de um Barbosa na vida, ou você acha que a evolução física dos atletas hoje não permite tanto você chamar um atleta tão jovem? Olha, aí eu não vou também... Queria dizer que eu sou o máximo. Não, não é isso. Era o que tinha no momento. Entendi. Tá certo? Quer dizer, foram duas situações... E a demanda era a confederação também. Então, a demanda pediu para renovar. Tinha um buraco de geração, né? Tinha essa aqui, depois não tinha. A geração a gente chama de intermediária. Era fraca essa geração intermediária. Então, ou você ia arriscar essas minhas porque também não tinha loja. A gente percebia claramente que elas eram diferenciadas, obviamente. Mas isso custou. Porque nós fizemos o primeiro campeonato sul-americano que nós fomos com esse time, nós perdemos. Você vê? Nós fomos no Peru. Olha que interessante isso aí. É, 77. O Peru pegou um local, eu nem sabia disso, tinha tourada no Peru. Então, eles tinham uma arena de touro que foi desativada e transformada aqui num coliseu, num ginásio de esportes. Cabia 18 mil pessoas. E foram fazer a final com o Peru. Só que o Peru vinha preparando porque o Peru sempre foi assim. Teve algumas gerações, voleibol, teve uma geração ótima. Então, o basquete também fez feminino, era uma boa geração. Um técnico americano que já estava lá há dois anos trabalhando esse time. Então, pegou um time bom, já experiente, com uma meninada nova. Então, nós perdemos essa final deles de cinco pontos e erramos 18 lances livres. Olha lá. Quer dizer, a pressão, né? Então, inclusive, a Paula não era nem titular desse time. Olha só. A Paula era ainda... Porque a Paula demorou para definir bem se ela era lateral ou se ela era armadora. Ela encerrou comigo em Piracicaba e na microcampo de lateral. Inclusive, no fim da carreira dela, por exemplo, ela foi cestinha de campeonato jogando de lateral. E ela jogava com a Branca naquela época? É, isso. A Branca armando era lateral. Nossa, era um festival de cesta. Era um festival. Você foi, você estava, né? Eu que morri, né? Já era tempo... Ele falou que ele já era jogando. Já era, ele já estava... acompanhando. E aí o que acontece? Aí perdemos, mas nada mudou. Agora, o que também ajudou na minha vida é a gente... Eu tive um investimento por parte da CBB. É, isso que é legal de falar. Que a gente queria falar, né? De questão de estudo, né? Então, eles foram me observando, né? Sem eu me aperceber disso. Porque em 74, eu saí do Brasil no Natal de 74 e fiquei em janeiro. Eu passei o final do ano nos Estados Unidos, no Réveillon, e fiquei até o final de janeiro. Numa bolsa, num estágio, né? Em Indiana. Quer dizer, num momento que você não tinha acesso a nada. A nada. Informação nenhuma. Tudo pra mim ali era... Eu ficava de boca aberta. Tipo, nossa, olha onde eles estão. Onde eu estou. E aqui, anotando o caderninho. Até hoje, eu guardava o caderninho. Até o que tinha no vestiário, eu anotava. Você estava anotando tudo. Coisa que eu nunca tinha visto, né? Todo dia, o cara fazia atadura pra treinar, enfaixava o pé. Olha, gente. Aquela espuminha. 74. Aquela espuminha, o cara, tudo. 50 anos atrás. 50 anos atrás, pô. Já era essa estrutura. Já tinha estrutura. 4, 5 caras ajudando técnicos. Aquelas coisas todas. Então, então aí, lógico, eu vim com bastante já com conhecimento mais, conhecimento apurado. E interessante que antes teve alguns técnicos brasileiros que foram lá fazer. Se for por conta deles, fizeram um roteiro lá, eles precisavam de dinheiramente. E eles voltaram alguns que não iam mais fazer basquete. Porque a diferença era tão grande que eles achavam que aqui eles não compensavam ficar... É coisa de louco, né? Porque também não é por aí a coisa. É aquela questão, né? Do otimismo, do otimismo e do pessimismo. O cara está vendo o copo meio cheio, o meu guardião. Não, não, não. Aqui não dá para fazer. Aí vem você fazer ou não? Aqui dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Isso que eu aprendi aqui, eu vou encher o copo. Exatamente. Então, aí o meu trabalho foi fluindo. E esse período, eu fui quase que todos os anos seguidos para os Estados Unidos assistir Final Four da NCAA. Final Four, masculino. e antes de uma semana antes de clínica para técnico estrangeiro com tradução simultânea, né? Então, eu fiz Indianápolis, fiz St. Louis, fiz Salt Lake City, New Orleans, né? assistir todos esses Final Four, né? Inclusive, assisti a grande final que jogou o Magic Johnson e o Larry Bird. Se eu não me engano, essa final, o Claudio Mortari estava junto comigo. Nós estávamos juntos, e o Claudio. legal. Então, foi realmente... Então, eu fui evoluindo muito, né? Num momento que você não tinha informação. E isso foi patrocinar... Foi com a CBB? A CBB, a CBB... Então, às vezes, às vezes, teve situação da CBB falar, não, temo verba. Falar, vocês me ajudam com o quê? Ah, nós pagamos suas despesas. Então, eu compro a passagem. Então, eu ia lá na vaga... Então, você tinha fazia também o seu investimento. Eu parcelava, eles me pagavam, me davam uns dólares para mim viver lá e não tinha cartão de crédito naquele tempo. Não tem cheque pré-datado. Você tinha... Cheque com o dinheiro na mão, né? Você tinha que fazer conta. Todo dia eu acordava e punha. Bom, tenho tanto. Hoje eu tenho que gastar isso, 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 isso. Não é. Porque aqui você gastou agora, você mete o cartão de crédito naquele tempo. Não existe isso, né? Então, aí eu fui na seleção até 84. 84. Aí, não, assim mesmo, nós conseguimos. Aí, então, você vê o caso do Peru. Deixa eu... Passou quatro anos. O Peru patrocinou novamente o sul-americano lá. Então, nós perdemos em 77, aí ganhamos em 78 na Bolívia. Aí, essa... Com essa mesma equipe. Com essa mesma equipe. Não, aí já teve alguns ajustes. Aí, em 78, nós ganhamos na Bolívia e fomos classificados para o Mundial na Coreia. Aí, na Coreia, nós já, de 10 para o segundo, nós já viemos para nono. mas perdendo a classificação por um ponto de ficar entre os seis para o time da França. Nós podíamos perder de 10, perdemos de 11. Né? Ai, que delícia. Então, de meninas ainda sem experiência. Mas, com detalhe, a Hortência jogou com a mão fraturada. O treinamento foi em Bauru e em uma dessas folgas ela foi para Catanduva e sofreu um acidente de carro na viagem. e ela fraturou a mão. Então, ela jogava com a proteção, mas perdeu. A mamãe perdeu, não treinou nada. Bom, enfim. Aí, em 71, aí teve, é, em 71 fomos para, não, em 80, teve pré-olímpico na Bulgária. Em Varna, na Bulgária. Um pré-olímpico terrível, porque era um pré-olímpico mundial com seis vagas. Nossa. Olimpíada de Moscou. De Moscou. Não classificamos, óbvio. Aí foi uma, nós fomos de séia. Você vai tu na Bada Economia, então comprou passagem para ficar mais barato e ficar 15 dias na Europa. Perdemos. Perdeu hoje, o cara para amanhã precisa desocupar isso aqui. Vamos para onde? Nossa, você não queira saber. Bom, aí, enfim, coitado do seu cavilho, que esteja em bom lugar. Foi um, foi uma odisseia. Bom, aí, chegamos em, bom, aí, é, 81, voltamos no Peru. para jogar para o Sul-Americano. Ganhamos de 132. Isso. Você vê, o que que foi? O salto. O salto. O salto evolutivo. Eu nunca, não tinha, naquele tempo, hoje eu não faria isso mais, né? Mas naquele tempo, você tinha essa mentalidade de massacrar. Aham. E era também uma, para mostrar, ó, vocês pararam e nós estamos aqui. Sim. Por que você não faria hoje em dia, mas? Ah, eu acho que isso aí não leva a nada. Eu acho que você, às vezes, desestimula. Como eu acho que a categoria de base, uma covardia, um time muito forte, pegar um fraco, marcar pressão o jogo todo, e não deixar fazer pontos, você desestimula essa criança. Eu acho que isso aí é questão também de uma mentalidade mais avançada nós temos que ter hoje, né? Tudo evolui, né? Claro. Somente feminino. Masculino ainda não tem tanta essa diferença. Mas feminino, se você pegar um time bom, pegar um mais fraco e marcar pressão, o time não sai. Digo na base. Sim. E você vai fazer o quê? Vai estimular as meninas? Nunca mais vai querer entrar numa quadra. Nunca mais vai. Aí perde talento, sei lá, né? E você não aumenta a base. De praticante. Exato, né? Aliás, a gente vem vendo, né, Barbosa, essa diminuição, eu tenho a impressão, na verdade, eu tenho até uma impressão que, tipo assim, o Brasil teve aquela época de ouro em que você participa, fomos campeãs mundiais, medalha prata em 96 e bronze em 2000. E de lá pra cá parece que a gente parou de olhar pro basquete feminino. Então, mas aí, então, inclusive essa conversa eu tive com o Luciano antes, né? O que aconteceu? O basquete feminino era muito focado numa rivalidade Paula versus Hortência, Hortência versus Paula. Sim. A Paula foi até 99 e a Hortência já parou em 96, depois da Olimpíada. Sim. Ela parou. Ela passou a ser gestora. Passou, né, mas ela parou. Aí vai, vai minguando. Você vê, esse time mesmo que eu levei pra Sidney, que foi bronze, ninguém esperava. É. Não tinha Paula, não tinha Hortência, quer dizer, foi uma primeira competição de alto nível sem as duas. Quer dizer, você pega, por exemplo, o Mundial, que elas foram campeãs, mesmo a humildade bronze, você olha, por exemplo, a estatística, 60% dos pontos era delas duas. Sim. 60, 65%. Você tira das duas, onde você vai arrumar duas pra fazer 65% de pontos? Difícil, né? Então, mas assim mesmo, nós tivemos, graças a uma preparação muito grande, nós fizemos, nós fizemos cerca de 40, 50 jogos internacionais, de 99 a 2 mil. Ah, até a medalha. Jogamos muito, né? Então, e você vê, levamos um monte de menina, levei cinco jogadoras que nunca tinham jogado a Olimpíada. Você vê? E fomos lá, e fomos lá, e fomos lá, e fomos lá de bronze, né? Então, mas daí em diante, a coisa foi, 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 foi minguando, né? Porque em 94, Guilherme, você vê que interessante, o Vasco e Filipe apresentam umas situações assim, estranhas, né? Tinha cinco times que era o Nato Paulista e foi campeão do mundo. né? Então, aí em 96 já deu um salto, aí foi para 10, 11 times, né? Depois foi caindo, 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 e foi realmente, estamos aí sobrevivendo, aí, oito, sete, oito times, e pouca jogadora, né? É. Essa liga, ótimo, maravilhoso, 11 times, mas não tem, não tem jogadora para 11 times. É, isso que é a questão. Não tem. Você acha que falta algum tipo de estímulo, não para o adulto, porque o adulto, ele é consequência, né? Consequência, claro. O adulto, ele acaba sendo, mas para ter mais times na base do feminino, principalmente. Não, eu acho assim, por exemplo, nós tivemos, esse ano passado, bastante jogos, bastante times na base do sub-18. Tivemos 12 times, nossa, foi um número para feminino ótimo, sem contar os femininos das ligas, né? Sim, sim, sim. Mas esse ano, por exemplo, já vários times desistiram. Esse fechamento do Bradesco, em Serra Bradesco, foi terrível. E tem, está tendo uma outra situação, justamente por uma falta de equipe adulta para absorver a menina quando ela estoura juvenil, elas estão indo para os Estados Unidos. Então, jogadoras que podiam, não digo, são tops, mas jogadoras que podiam estar compondo, recheando, vamos chamar assim, uma palavra mais fácil, recheando as equipes, estão fora. Às vezes, nem voltam mais, às vezes, voltam e não jogam mais, às vezes, ficam por lá mesmo, e muitas voltam e estão aí jogando, né? Então, eu acho que esse é um outro problema. Eu acho que se a gente conseguir, esse ano, manter, fazer uma liga boa com os times, quando que vem, nós podemos, porque, veja bem, esse incentivo, também, parabéns à liga, foi razão, o CBC está pagando as passagens de avião. E eles estão conseguindo patrocínio para pagar hospedagem, hospedagem e alimentação. aí, você já, porque o feminino tem uma outra característica, ele depende muito de prefeitura. O masculino, não. O masculino, o prefeitura vai ajudar o masculino com o quê? Esses times jogam liga mesmo, com o quê vai ajudar a prefeitura? Vai dar ônibus, pagar a tarde de arbitragem, isso não é nada. Isso é um pingo, não é um pingo d'água, o oceano. Agora, feminino, não. Então, por exemplo, o nosso caso lá, ele depende da prefeitura, depende totalmente do prefeito, que gosta, que apoia, e isso em várias cidades. Então, se agora essa mudança política, se mantiver todos, chegarem mais prefeitos com disposição, e outra, e depende do cara, de aparecer gente que goste da cidade, direção, gestão, você quer trabalho maior que tinha Ourinhos, era o capital do basquete. Chegou um cara lá, mandou até apagar lá o que estava escrito no ginásio, capital do basquete. É complicado, mas você vê. É porque acaba com o legado. Acaba com o legado, quer dizer, então é uma ignorância, acaba com o legado. Então, eu acho que esse é um dos problemas do basquete feminino também. é pessoas gostar. Porque o masculino, por exemplo, ele tem uma outra estrutura. Ex-jogadores têm posições de destaque, então eles acabam assumindo. Tem o próprio caso de Bauru, foram lá os coube, o Caio, a família dele, que assumiu, fez um time da Tilibra, que é ex-jogadores. Aí, a coisa engatou, aí vai embora. E hoje está lá o Wanderlei. Mas já é uma estrutura. Sim, sim. O Wanderlei é parte dessa estrutura. Sim, sim, claro, claro. Então, isso em várias cidades a coisa funcionou assim. Você jogou lá em Ribeirão, enquanto lá o, esqueci o nome dele, o Chay, ele parou, parou tudo. Quer dizer, então você não pode sair de um 10 para 0, isso é um absurdo. Pô, não, não vai, nós não vamos ter um time de 100 mil por mês, mas vamos ter um de 30, de 40, de repente volta a 100 outra vez. Exato. É o que faz Franca. Sim. É o que faz Franca. É, a gente conversou, o Lula veio aqui, ele falou exatamente isso, que eles tiveram que fazer toda uma reestruturação porque estava com problema financeiro, mas não deixou morrer. Não deixou nunca morrer. Então, no feminino, Santa André é assim. É. Santa André teve altos e baixos, mas está sempre ali. Eu sempre lembro de ter basquete feminino em Santa André. Olha aí. Eu morava lá, lembra que tinha... Então, mas Santa André, Santa André, desde que eu sou técnico, quando eu comecei a ser técnico, já existia Santa André. Tinha dois times em Santa André. É pela prefeitura também? Não. Devia ser. Não, era a Pirelli. Isso, era a Pirelli. Então, eles tinham a Pirelli e tinha o primeiro de maio. Um clube que tem ali perto do ginásio de esportes, não tem o ginásio municipal, era um clube ali, primeiro de maio. Então, eles tinham ali, eles tinham um time ali, no primeiro de maio. Então, eram dois times na cidade. E a Pirelli com aquele apoio da Pirelli, né? Aí a Pirelli desativou essa parte esportiva, a prefeitura sumiu. Mas mesmo com a prefeitura, teve altos e baixos. Aí mais pegaram o Pulto e Vaporetto, aí pegaram a época de ouro com o Lacta. Sim, sim também. Aí teve aquela outra bala Arcor. Então, você vê, então, tiveram sempre patrocínios. Mas mesmo sem patrocínio, mantém. É interessante você falar isso das prefeituras, né, Barbosa? Porque, lógico, é importante o apoio, às vezes o apoio financeiro, mas é importante também a influência da prefeitura para trazer essas empresas para apoiar o esporte, né? Então, quando eu digo prefeitura, não é ela bancar. Sim, sim, sim. Ela só bancar, né? Ela ser um polo catalisador, captador, né? De patrocínio, se interessar por isso, né? Se interessar. Porque eu acho que o feminino depende muito disso. Feminino, infelizmente, você vê, são os réus campos, é prefeitura, é teto cidadão, é prefeitura. Catanduva, é prefeitura. Não é só prefeitura, tem lá várias empresas. É uma natalinha lá que corre igual uma doida lá para manter o time. Araraquara é outro esquema, é SESI, mas tem a prefeitura também como parceira, né? Então, não é a prefeitura sumir sozinha, tem uma parceria. É uma situação diferente do masculino. O masculino é outra estrutura, o masculino é outra estrutura profissional. São grandes investimentos, grandes... Já pensou o Flamengo usando a ajuda da prefeitura do Rio? Não. É mais fácil... Porque daí também... E aí causa confusão, né? Porque se a prefeitura do Rio ajuda o Flamengo, o Vasco vai chegar a falar e eu? Então é mais fácil o Flamengo ajudar a prefeitura. Exatamente. É verdade. Exato. E em capital tem essa questão, a prefeitura não se ajuda a um, mas tem que a dez. Não, não tem mais nada. E quando você vai para o interior, você tem mais essa facilidade. Tem mais essa facilidade. Porque daí vira o time da cidade, né, Barbosa? É esse o negócio. Não é... Ah, é o São Paulo Futebol Clube. Não, é o... Não, não. É o time da cidade. Não, então. E você, com isso, você divulga a tua cidade. Isso. Você dá uma opção a mais para o jovem, para o adolescente, né? Então, tudo isso aí vai... Eu acho que é um fator muito importante dentro desse contexto. Entendi. Eu queria falar de seleção brasileira. Eu queria voltar. Não, pera. Você estava... Continue. O seu raciocínio. Não vou tirar o seu raciocínio. Você tinha parado aonde? Eu tinha parado em 84. Não vamos. Não vou tirar o seu raciocínio. Em 84, eu fui com a seleção até o pré-olímpico de Cuba. Uhum. Né? Aí nós ganhamos o Sul-Americano no Peru. Aí nós fomos fazer um evento muito bacana na Suíça. No cinquentenário da FIBA. Né? Foi até no discurso que eu fiz lá no Raul da Fama. Eu falei 25 anos, né? Depois que eu estive aqui no... Não, 25 não. Mais. 45 foi 2020 que eu fui lá. 2022 que eu recebi. 40 anos depois. Isso. Falei, 40 anos depois eu venho aqui no Raul da Fama. Estive aqui no cinquentenário da FIBA em 82. E fizeram um jogo feminino. Coreia que tinha sido vice-campeã do mundo em 79 contra o Brasil. Não sei por que também contra o Brasil. Então fomos lá e fizemos um jogo muito bom com a Coreia. Perdemos em 4, 5 pontos. Eu lembro que eu falei para o seu Cavilha que era o chefe para o seu Cavilha. Esse resultado aqui mostra que nós saímos do terceiro mundo do basquete e estamos no segundo próximo do primeiro mundo. porque nós jogamos um jogo de igual para igual para o time que foi vice-campeão do mundo. Então isso já demonstra que o nosso trabalho já está dando resultado. E, como curiosidade, depois teve um jogo masculino, seleção da Europa, seleção americana com seleção da Europa. E o Michael Jordan jogando para a seleção americana. Então, eu tenho até uma fotografia com o Gomelsky, Alexei Gomelsky, que era o grande técnico, lendário da Rússia, que estava como técnico da seleção europeia. Eu tenho uma foto com ele. Ai, que legal. E aí, em 84, fomos para o Sulam... Aí, em 83, teve o Mundial do Brasil. E nós fomos muito bem, perdemos dois jogos de um ponto. Olha só, perdemos para a Coreia de um ponto e para a China de um ponto. Senão, nós podíamos dizer terceiro do mundo. Houve um empate, cinco equipes no mesmo lugar e nós ficamos em quinto. e esse Mundial teve um fato assim que foi... Deu até Jornal Nacional. Porque, naquele tempo, você podia optar se chuta ou lateral. aham. E nós estávamos jogando contra a Coreia, estava ganhando de quatro, cinco pontos e não tinha linha de três pontos. Que foi outra desvantagem que eu tive quando eu passei pela seleção. Eu não tinha linha de três pontos. E nós éramos baixos. As jogadoras nossas eram baixas pelo nível mundial. A jogadora mais alta tinha 1,85m e as outras já no 1,90m, 2m, 6,9m, 2m, né? Bom, aí estamos ganhando da Coreia. E a Coreia fazendo pressão, dobrando duas em um, marcam. E o ginásio de Pirapuera, eles tinham passado um produto, porque a Globo fez direto esse Mundial, aberto. E estava escorregando muito. e nós estávamos escorregando, eu estava com medo desse final de jogo. Elas pressionando duas em um, tal, bom, enfim. Aí faltava nove segundos. Deram uma falta. De um dado, já uma falta na Paula. A Paula olhou para mim, lateral. E não podia. Elas não podiam olhar para o técnico. Elas tinham o que elas definirem. Mas, como aqui no Brasil, os caras, né? Aí uma nortência. Faltava do 15, 16 segundos, eu, lateral. Aí outra nortência, faltava nove segundos. Ela não erra na Cilívia. Porque nós tínhamos tido uma semana antes um torneio em Teresópolis e se passaram a mesma situação, ela foi lá e meteu os dois lances. Aí ela foi, pegou a bola, foi para o lance livre. Quando ela chegou, nos lances, o árbitro deu a bola para ela, olhou para mim, fez assim, não, não vou chutar, vou para a lateral. Ela não quis arremessar. Aí veio para a lateral. Na reposição de bola, eu já tinha cansado de, eu tinha quatro armadoras, só uma grande na quadra que era para sair da pressão. Falei, olha, vocês não vão para o canto da quadra, que ali é a armadilha delas, não pode voltar a bola, te pegam ali, deram a bola na lateral, ali no canto, perdemos a bola e perdemos o jogo. tomaram a bola, era um tapa na bola, tinha saído com a bandeira e pediam um ponto. Bom, todo mundo achou, quer dizer, todo mundo, quem estava lá, que eu, você viu que me xingaram, que eu que tinha sido, que tinha mandado ela não arremessar. Ela foi no jornal nacional e falou, não, eu que não me senti confiante para fazer o arremesso, você vê que personalidade. Sumiu, né? Sumiu. Falei, não, Barbosa não tem, mas aí ficou aquela dúvida, ela quis limpar a barra do Barbosa. É, a gente ficou para tomar. Então, até ficar aqui para tomar. Realmente, foi uma atitude surpreendente, porque ela assume mesmo, sempre assumiu. Aí, fomos para o, logo em seguida, fomos para o Pan-Americano, na Venezuela, pegar a medalha de bronze. E faltando segundos para terminar o jogo, a bola na mão dela, foi lá, deixa eu meter, eu ganhei um jogo. Então, é isso aí. Aí, eu fui até 84, o pré-olímpico em Cuba, que também já era um pré-olímpico mais leve, quer dizer, já tinha mais vagas, porém, com a desvantagem nossa de não ter linha de três pontos. Então, perdemos da Iugustave, que era um time muito forte, perdemos ali no pau. E ficamos fora, aí encerrou meu, esse ciclo meu. Aí, passaram vários técnicos, eu voltei lá para Bauru, e aí, em 96, eu voltei para a seleção novamente. para treinar a seleção juvenil. Fomos vice-campeão sul-americano com essa seleção, e logo em seguida, ganhamos a Copa América, ganhando a final dos Estados Unidos, com esse mesmo time de 18 anos. que foi uma base que continuou a seleção, que era a Kelly, a Adrianinha, a Micaela, foram essas meninas que depois foram segurando junto com aquelas que eram intermediárias da Paula e da Hortense, que era a Ellen, que a Alessandra, a Cíntia, a Tuiu, a Silvinha Luz, que era uma bela seleção. o Janete, aí a Janete teve que assumir. Se bem que a Paula ainda veio numa Copa América, que nós ganhamos os Estados Unidos, duas vezes em São Paulo, no Ibirapuera. Ela ainda jogou, foi, não, ela jogou ainda o Mundial na Alemanha, em 98. 98. 98. que nós perdemos a decisão do terceiro lugar para a própria Austrália de três pontos. Chegamos a ganhar nos Estados Unidos de 10, 12 pontos. Mas aí você não consegue manter porque os Estados Unidos trocam muito. E você fica assim, você está ganhando o jogo. Eles trocam. Se você vai trocar também, quem garante que eu vou manter aqueles 10 pontos, 8 pontos com quem vai entrar? Então, você tem que arriscar. É cobertor curto. Aí perdeu, fomos um belo Mundial, aí ela parou. Então, aí quando nós fomos para a Olimpíada, já não tinha ela também que nós conseguimos. Aí eu fui, fomos ainda quarto lugar em Atenas. Sim, sim, sim. Quando eu saí da seleção até 2004, nós estávamos entre os quatro melhores do mundo no ranking FIBA. Era a Rússia, era os Estados Unidos, Rússia, Austrália, Rússia e nós. Eram os quatro. Eu só fui num campeonato que nós não ficamos entre os quatro. Foi na China que nós perdemos também da Coreia. Na Coreia é minha asa, né, Gerson? Olha, eu vou confessar a coisa de vocês. Quando eu vejo o sorteio de Mundial, que eu caio com um time asiático e me arrepia. Elas são terríveis de jogar contra eles. Eu já aguardei, porque agora daqui a pouco eu tenho uma pergunta boa. É terrível. esse jogo na China, por exemplo. Nós saímos em primeiro lugar no grupo. Nós perdemos a Ellen, que era grande chutadora em três. Ela se lesionou no terceiro jogo nós da fase de cassação. Ganhamos da Austrália, a Austrália completa, sem a Ellen mesmo, ganhamos. Saímos em primeiro lugar no grupo. E no cruzamento da morte vamos pegar o quarto do outro, que era a China. Daqui era a Coreia. ganha ali e já estamos entre os quatro do mundo. Estamos ganhando o jogo de dois pontos, último ataque, Coreia vai lá e mete a bola de três. Mas foi uma bola que não dava nem tempo de você dar o falso. Fazia tanta movimentação e tinha que falar troca, troca, troca. Tinha que estar trocando. Aí no meio do caminho lá uma lá falou para ela não troca não. Não vamos citar nome. Não troca. Se não troca, eu pego aqui. É, que pego aqui. Quando ela foi ajustada, a Chinesinha estava metendo a bola de três lá da Zona Morta. Então foi um belo campeonato também. Foi o único que nós não ficamos entre os quatro. Eu falo que o basquete feminino é excelência. A gente esquece, a gente não valoriza. O fato é esse. O basquete feminino sempre foi campeão. E vou dizer algo para você. Ele vai classificar para a Prolimpíada. Era essa a pergunta que eu ia chegar. Porque a gente está às vésperas. Eu vou dizer para vocês. Eu vou explicar porque também. Fala. O basquete feminino hoje, hoje que eu digo de um tempo para cá, não existem grandes equipes mais, invencíveis, como teve a Rússia, como tinha a Yugoslávia, como a Espanha chegou a ter uma grande equipe, a própria França, não tem. Não tem. Nós temos grandes equipes, boas equipes. Tirando os Estados Unidos, eu acho que... Nivelou. Nivelou. Veja bem. Essa Olimpíada no Rio. Nós ficamos com a classificação horrível. Não ganhamos nenhum jogo. Mas, pô, nós perdemos da Turquia na segunda projogação. Perdemos da Bielorrússia na última bola da Bielorrússia. Ah, mas ninguém vê isso, né? Perdemos da da França liderando o jogo inteiro. Ah, mas que preparação eu tive? Nenhuma. Me pegaram de última hora porque dava uma crise no feminino. Eu assumi o time em dezembro sem ciclo olímpico. Porque se você não faz aquele ciclo jogando 15, 20 jogos de nacional, a jogadora, ela perde a referência, ela perde o poder de... a frieza da decisão. Ela perde aquela... Por melhor que ela seja, é diferente se jogar uma Olimpíada com uma seleção brasileira e você tem que decidir. Certo? Então nós perdemos a referência. E quando você pega a europeia, que joga bastante. Hoje, eu vejo uma seleção brasileira muito boa, com boas jogadoras. Há uma menina aí que para mim, ela depois da Paula, Hortência, Janete, é a grande jogadora do Brasil, que é a Damiris. Que é uma jogadora diferenciada. Como pessoa, como atleta, ela é perfeita. Certo? Duas grandes, altíssimas, né? Pivôs, que formadas nos Estados Unidos, uma mineira, a Camila, e a outra, a Susa, que é filha de brasileiro com americana, que a mãe jogou aqui. É filha da Susa. Então, eu vejo assim. E jogadoras brasileiras boas, né? Então, eu acho, eu não vejo na Europa mais um grande time. Não vejo. Eu não vejo que vai dizer, não, vai perder na Sérvia, vai perder... Não, não. Primeiro, a Alemanha é sexta na Europa. É, mas o Brasil é um grupo chato, Então, então... É a Alemanha, Sérvia e a Austrália. Austrália, tudo bem, Austrália, se bem que a Austrália não tem mais a grande jogadora dela que a Kambach, não está jogando. Mas voltou a Lauren Jackson, porque a Lauren Jackson, mesmo com 43 anos, é uma excelente jogadora. Perderam o último mundial que foi na Austrália e fizeram o terceiro. Mas perderam o quê? Para a China, que a China arrumou uma pivô de dois metros e pouco lá, que é boa, né? Dá um belo time a China e os Estados Unidos aqui. Então, eu acho que a Austrália está um pouco na frente. Se bem que nós perdemos duas classificações que ninguém esperava perder. Perderam para a Coreia no mundial e perdeu para Porto Rico uma classificação olímpica. Sim. Então, eu acho que o direito que tinha de errar ou de não ter sorte passou, né? É chato o grupo, é chato. Mas são times que equivalem, é diferente, por exemplo, lá o masculino, eu não vejo chance do masculino. Eu acho muito difícil também. Eu acho muito difícil. Lá adiante a gente ficar fazendo joguinho aqui, tem chance. O time da Letona ainda ganhou bem sem o Pouziz, que tá? Sim. Imagina com ele jogando. É. Então, não é que nós estamos mal, é uma outra realidade. É competitividade. É lógico. É outra realidade. É outra realidade. É 15, 20 times que pode tudo acontecer entre eles. Eu, por exemplo, aquele jogo que o Brasil perdeu da Tchecoslováquia, eu nunca imaginei que o Brasil fosse perder o jogo da Tcheca. Mas quer de... Eu acompanho o masculino. Não tem tradição. É. Mas um jogador que tá na NBA fez a diferença. Total. E não tá mais. O Chatoran... O Chatoran... Não tá mais. Então, mas você vê. Então, o cara fez a diferença. Em compensação, ganhou da Grécia quando tem que ter o Pouziz e tá jogando. Então, o masculino é diferente. Eu acho que nós temos chance. É, porque são três vagas. São três vagas. É, você ganhar um jogo, você tá dentro. É, um jogo. É, exato. Pelo amor de Deus. E fazer no Brasil ainda, eu acho que... Então, eu sempre falava isso pro pessoal, o CBB. O feminino ainda tem mais chances que o masculino. Não que o masculino... Pelo amor, vamos entender bem o que eu tô dizendo. Não tô desfazendo do basquete masculino. Não, não. O nível de competitividade é diferente. É outro. É outro. É diferente. O sistema de disputa é diferente. É tanta coisa. É complicado. É complicado. Mas por que a gente tá falando de basquete masculino? É, não tem nada a ver. É, não tem nada a ver. Não tá certo. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que o feminino, eu acho que temos chance de classificar, sim. Sim. É, e pra... Era a sua pergunta, Guilherme? Não, era sobre isso, né? Ah, então tá bom dia. Pra arrematar, né? Depois acho que você vai fazer mais uma pergunta, né? Eu tenho a pergunta clássica. É, a pergunta clássica. Tá chegando uma nova geração desse basquete feminino, né? Você vê mais jogadoras chegando além dessas meninas que estavam jogando fora? Porque parece uma safra bem interessante agora do basquete feminino, né? Eu acho também. Eu acho que apoiado nessas pivôs, né? Eu acho que é só você ter algumas laterais razoáveis, né? Armadora, lateral, chutador de três, que eu acho que é um problema que nós estamos tendo no Brasil de uns anos pra cá que a coisa inverteu, né? Antigamente, nós tínhamos arremessadores e não tinha pivôs altos. Hoje passamos a ter grandes pivôs, mas faltam aquelas especialistas. Quando especialista, é aquela que você sabe que vai chutar quatro e vai por duas no mínimo, né? E não vai chutar quatro por uma, né? Então, eu acho que esse aí é onde a gente... Mas, com certeza, acertando isso aí, né? Eu acho que nós temos aí uma safra boa, que também essa questão de acertar, de ser arremessado, depende das oportunidades que você dá pra elas em nível mundial. E não é só pôr a jogadora na hora da competição, é no amistoso, é no intercâmbio, né? Pelas diluir toda aquela tensão, né? Toda aquela... Aquela ansiedade nos jogos amistosos e encarar o jogo pra valer com a mesma naturalidade. E essa menina que pode ser um fator de desequilíbrio hoje que é a da Mires, né? Então, eu vejo, sim... E algumas meninas... Tem uma menina aqui dos Estados Unidos que jogou agora... O mundo joga de sub-18, Tássia. Essa menina é muito interessante. Ela... Ela conheceu de pequeno, o pai dela é muito alto, sabe? Pai dela é de Campinas, de perto de Campinas, ali no caminho. Esqueci o nome de cidade. Queria falar grande? Aqui ali tem um monte, né? Não, não, não. Ali é onde tem fábrica de cerveja, ali no sentido pedreiro, ali é... Paulínia? Não. Ao contrário, é... Vinhedo? Não, 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 não. Tá tudo bem, gente. Deixa quieto. Então, eu sou um dadalí e ela tá fazendo universidade nos Estados Unidos, college. Ela é muito boa. Ela é muito boa, essa menina. Então, eu vejo, sim, que tem uma safra aí que pode, apoiada nessas pivôs, né? Desenvolver e muito. Então... E outra, uma liga com 11 times abre muita... Graças a Deus. Tem mais oportunidade, né? Tem mais oportunidade. Tem, né? Você consegue ver bem. Então, eu acho que... Eu acho que nós estamos num bom caminho. Eu faço uma pergunta aqui, sempre eu faço duas pros técnicos quando eu tô aqui. E pros jogadores também, né? Eu faço. Mas você que passou, né? Que você transitou aí por tanto tempo aí no basquete feminino e teve a oportunidade de treinar muitas atletas. Qual... O que que pra você... Porque tem muita gente que quer gente mais nova ou que joga também, né? Então, eu vou perguntar o que que você espera de uma atleta, mulher, mas você pode também generalizar no sentido o que que pra você é importante que um atleta tenha. Qual a primeira coisa que você quer num atleta, pede pra um atleta? Olha, eu acho que, claro, a gente quer que tenha talento. Sim, claro. Isso aí depende da vontade dela. Sim, sim. Eu acho que é o querer. Tá. Eu acho que o querer você... Você prefere. Às vezes não precisa nem terção de talento, mas até... Não, não, não. Você se sobrepõe, né? Tá. É que eu falo que o atleta tem que ter quatro C. Pode falar. Quatro C não. Dois C, dois T. Tá. Cumplicidade, comprometimento, talento e trabalho. Você concorda, Guilherme? Então tá bom. Como é que eu vou discordar de uma coisa dessa, Gabriela? Como é que eu vou discordar disso? Então, eu falo, vocês têm que ter dois Cs e dois T's. É isso. Comprometimento, cumplicidade, porque se você não tiver cumplicidade com o trabalho... Acabou, né? Acabou. Tá certo? E ter talento e trabalho. Não adianta ter talento e você não trabalhar. O talento acoprado ao trabalho, você chega, não chegou. Acabou, né? Você acha que essas grandes, essas e esses grandes jogadores não trabalharam bastante pra chegar onde chegou? Não. Ninguém chega fácil. Ninguém chega sem treinar. Ainda mais, atualmente, atualmente que eu digo, de anos e anos pra cá, que o nível de competitividade aumentou demais, né? Aumentou demais, equilibrou muito, porque o fato de todo mundo trabalhar bem em parte física, em todas as modalidades esportivas, nivelou. É verdade. O que era antes uma vantagem, agora não é mais. Não é. Então hoje todo mundo e outras informações chegam pra todos. Exato. Informação chega pra todos. Quando você podia imaginar que a Letônia tinha basquete? Só lá. Tá certo? Claro. Então você, você sabe Lituânia, tradição, bom, diferente, né? Sim, sim, sim. Mas pô, Letônia, pra mim, lá foi um, né? Então a gente se engana, porque por mais que você queira acompanhar, você não consegue acompanhar o basquete mundial. Não, é difícil. Primeiro você é no site dele, você não consegue ver nada que tá lá. Exatamente. Exatamente. E tem uns que não tem pra inglês. Não? Mas eu fico imaginando no site, tanto do NBB quanto, posso me enganar, hein? Posso estar falando a maior bobagem do mundo, que também não procurei. Mas não me parece que tenha uma versão em inglês nem no da LBF, nem no NBB. Então, e aí? Como é que o cara que tá fora vai com o NBB? Não tem. Mas é, mas é porque, porque às vezes também o fato, você fala assim, ah, mas tal seleção tem jogador, tal país tem jogador na NBA. Sim. Isso também não quer dizer nada. Obrigado. 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 Não quer dizer nada pra mim, porque isso aí é marketing, isso é, 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 é merchandising, é mercado. Então você vê uns caras lá que não tem sentido tratar lá, né? Mas, você tem que abrir interesse no país para os caras assistir ou não assistir. De repente, pega uns caras com esse letão aí que o cara é diferenciado, é um homem de dois metros e não sei quanto e vinte e chuta de fora e é, 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 é muito bom, é muito bom, né? E você vê, e foram, e deram, e pra mim, saindo masculino, eles deram uma aula de basquete nesse Mundial, aleatoria. pra mim foi taticamente um show. É, e o técnico deles é italiano. Italiano, e cara de louco, tem uma cara de louquinho. Não, eles não tem cara não, ele é, ele tem cara. Puta no técnico. Pelas entrevistas, só por mim. Ele é técnico da Virtus, que tá, que a gente tava falando, fechou viram com um time que nem tinha orçamento pra jogar o Auroliga e tá ali, tá na cabeça. os caras aí, os caras aí diferenciados. E eu tenho uma última pergunta pra encerrar, que é, eu pergunto pro, porque tem muita gente que quer ser técnico também, e o que que pra você faz um bom técnico? Olha. O que faz um bom técnico? É, pra você, o que que é um bom técnico? Olha, um bom técnico é que ele consegue extrair o máximo do mínimo. Acabou. Acabou, mas é isso. Exatamente. É, eu acho, porque você tirar o máximo do máximo, que já é o máximo, você não tá fazendo mais nada com obrigação. Agora, você pega então, aí que às vezes eu vejo que existem equívocos de você colocar o técnico campeão numa seleção brasileira, não quer dizer nada. É, exatamente. porque ele estava na hora certa, no lugar certo, e ganhou o campeonato com aquele clube. E de repente, aquilo lá deu pra ele a condição de ser técnico. E não quer dizer, não tô dizendo que tá errado, Gustavinho, pelo amor de Deus. não, não é isso. Mas eu acho um erro, né? Porque não tem nada a ver, você tem que analisar. Mas ele mesmo fala, ele fala que é muito diferente mesmo, ele sabe, ele tem... Porque você, lógico, você tá com o melhor time, você tem que ganhar. Claro. Errado se você perder. É. Agora, quando você pega um time mediano, e você faz ele crescer, ser grande, chegar lá, encostar, ganhar, é diferente. É outra coisa, né? Aí você tem que começar a olhar esse técnico com outros olhos. Que tipo de trabalho ele faz, por que ele conseguiu ter sucesso? Eu, por exemplo, eu nunca na minha vida, Guilherme, eu tive o melhor time. Nunca, 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 nunca. Mesmo o ano que eu tive aquele time maço lá em Piracicaba, que ganhamos da Ponte Preta, a Ponte Preta era melhor que o time da Univet. Eu lembro, a Ponte Preta fez um baita de investimento. A Ponte Preta tinha Hortência, a Karina, a Karina, pô, eu tinha a Paula, tinha a Branca, mas eles tinham a Ellen. Não, eles eram uma seleção. Era muito melhor. E ganhamos 3x0 deles, o Paulista. Então, ali é trabalho. Ali foi um trabalho bem feito, não estou dizendo que a Ponte, eu não gosto de fazer essa comparação para não depreciar o trabalho do outro técnico, eu sou muito ético, nesse aspecto. Graças a Deus, sempre fui. Mas aí você vê, por exemplo, eu nunca tive o grande time, eu nunca tive os melhores times na mão, nunca. É sempre ali, aqui, suando. Foi aonde, justamente, que eu fui visto. Porque como que aquele cara, aquele time, aquelas menininhas lá em Bauru, dar esse trabalho para os grandes? Foi quando começaram, me ver. Entendi. Olha lá. Está vendo, Gabriel? Então, eu falo isso em palestra. Eu falo, olha, vocês façam, acreditem, que alguém sempre vai ver vocês. É. Sempre alguém vai ver o trabalho de vocês. E vai ver através do trabalho, não tem... É trabalho. Porque muita gente fica no gogó, que é o que mais tem. Ah, não. E que eu faço, que eu aconteço. Não, não. E chega na hora, então, a gente tem que analisar time e resultado. Exato. Você analisar o técnico exclusivamente pelo resultado frio, tanto de um lado ou de outro, não é correto. Sim. Porque às vezes você perde um campeonato, perdendo dois, três jogos ali no pau, e daí? E aí o seu trabalho foi ruim? Não. O outro foi melhor, aproveitou a menor oportunidade. Teve variáveis, né? Que favoreceram ele. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. É isso. Barbosa, depois dessa aula aqui, só tenho a agradecer pela oportunidade de conversar com a gente aqui, de contar toda essa história linda, maravilhosa, que foi muito, muito merecido agora você ter entrado no Hall da Fama, também da FIBA, e de ter feito tanto pelo nosso basquete, e continuar fazendo, continuar tendo essa força para continuar trabalhando. Obrigado pela aula que você deu aqui hoje. Não, e eu agradeço, aproveito aqui agora de público, agradecer, né, você, as suas palavras lá na transmissão da NBA, quando eu estive no Hall da Fama, assisti. Ah, você falou, né? Te agradeço, viu? Agradeço, porque a gente, o feminino, a gente é muito, não digo marginalizado, mas é muito mal conceituado, né? O pessoal acha que técnico feminino não entende nada, técnico feminino, basquete feminino não existe, e quem segurou, está segurando a barra do basquete brasileiro em nível internacional há muitos anos, é o basquete feminino. É o basquete feminino. Então vamos respeitar. Eu também acho. E vamos respeitar principalmente os que fazem o basquete feminino, né? Vamos respeitar. Que é muito difícil. Então eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Sempre bem-vindo. E me desculpar se alongamos muito. Imagina. Mas querido, é que a gente tem um tempo limite de uma hora, você já vai voltar aqui, já vai continuar mais, que a gente tem muito o que falar. Muito obrigado. É uma história, é uma história muito longa. E muitos anos ainda de basquete, né? Olha, eu pretendo. Você chegou aqui, você falou pra mim, tô feliz, tô numa quadra de basquete. Tô numa quadra de basquete. Depende o que mais a vida? Tô vivo. Tô vivo, colesterol em dia. Tô de dia, andando pra cá e pra lá. Andando, cabeça boa, Olha, eu moro em Bauru. Você viu de Bauru? Não, não. Hoje eu vivo em Ditu. Ah tá, Ditu. Mas eu resido em Bauru. Sim. Todo final de semana, acaba o treino e eu vou pra Bauru. 250 quilômetros pra ir, 250 quilômetros pra voltar. Passo sábado, domingo, segunda cedo eu saio, volto pra Itu, dirigindo. Você tá entendendo, Guilherme? Ah, que beleza. Aulas, aulas. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a você. Será sempre bem-vindo novamente. Obrigado pela sua oportunidade. Pra gente focar muito mais de basquete. É isso. É isso? Gente, aulas. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que curtem, compartilhem e comentem aqui no canal Chua. Ligam as nossas redes sociais aqui, porque a gente também faz um trabalho bacana. Na humildade, a gente faz um trabalho bacana. As redes sociais do canal Chua, vai lá na playlist, tem muita gente. É sério isso que eu tô falando. Vai lá, dá uma olhada, vai se divertir, escuta, porque vale a pena. As redes sociais também da Live de Esporte, tem muito conteúdo bacana de vários outros esportes. Tem surf, tem Fórmula 1, tem... Futebol. Futebol. A gente fala de futebol, Guilherme? Não. A gente... Não. E tem laquete. Corre lá, que eles são daora. E também a Cateó, Guilherme. Exatamente. Vamos agradecer a Cateó, tá aí o QR Code na tela pra vocês fazerem o seu cadastro. Lembrando que no primeiro depósito coloca lá o código GIOA, vai ter um bônus de 20% e sempre brincando com responsabilidade. É só pra dar uma emoçãozinha a mais na hora que você vai torcer pro seu time e você vai ver o seu jogador preferido lá. É isso, Gabriela. Até semana que vem? Até semana que vem, gente. Até quinta-feira com mais convidados e muito mais basquete. Tchau!